E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz hoje pra mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, não deixem de inscrever e também, por favor, deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, hoje é vídeo rápido, curto, regras rápidas de Clitz, mais um jogo da linha Micro, da Paper, jogo do Kinesia. Nesse aqui é um jogo pra dois jogadores, nós somos hackers, nós somos num futuro aí, 2178, e hackers de tecnologias antigas. Jogo pra dois jogadores, nós vamos baixando carta, formando um grid 4x4. E sempre que tu baixa a carta e tu faz uma fileira, seja linha ou coluna, com três ou mais cartas, três ou quatro nesse caso, tu faz pontuações, que podem ser de acordo com os números, com as cores e assim por diante. Quem tiver mais pontos no final vence, tu ainda tem uma questão ali de esconder uma pontuação no final do jogo. Então nesse vídeo eu vou mostrar agora como é que se joga o Glitz, vamos lá conhecer as cegas complexas desse joguinho mais um da Paper. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui pra raiva do Glitz, mais um jogo da linha Pocket, da Paper, do Reiner Kinesia, um jogo pra dois jogadores. Bom pessoal, o jogo vem com 24 cartas, elas são numeradas de 1 a 6 em 4 nipes diferentes, são as 24 cartas do jogo. Tu vai embaralhar elas, vai distribuir 6 pra cada jogador e o setup tá prontinho pra começar. Escolhe o primeiro jogador, os jogadores vão fazer ao mesmo tempo o primeiro seguinte. Eles vão olhar a sua mão e vão escolher duas cartas pra deixar guardadas para o final do jogo, que vai ser uma pontuação lá no final do jogo. Então vamos dizer que esse jogador olha a sua mão e pega essas duas cartinhas aqui e deixa elas guardadas. E aí, essas outras quatro cartas vão ser a dele na rodada. Vamos dizer que esse jogador também aqui, vamos pegar duas quaisquer e deixar aqui a mão dele. O que o jogador faz na sua frente, pessoal? O primeiro jogador vai simplesmente, vai lá e vai baixar uma carta. Então ele vai lá e baixa uma carta na sua frente. Na frente da mesa, na verdade. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. E aí o que ele vai fazer? Ele pode baixar essa carta ortogonal, uma carta que já foi baixada. Não pode ser na diagonal. Baixa lá. Outra coisa que os jogadores têm que cuidar é que é um quadrado 4x4. Então nunca pode ter uma linha ou uma coluna com 4x4 cartas e tem que respeitar esse 4x4. Então tu não pode quebrar essa regra, né? Tem que cuidar dessas questões aí. E aí os jogadores vão se alternando aqui e vão fazendo isso. Vão baixar uma carta. Toda vez que ele baixa uma carta, ele pode pontuar. E aí eu já vou explicar as pontuações, mas eu vou explicar como é que funciona o jogo em geral. O outro jogador vem aqui, baixa outra carta. O outro jogador vai fazer a mesma coisa, vai baixar outra carta. Vamos dizer que ele baixa aqui, ó. Já fechou as quatro aqui. O outro jogador vai lá e baixa uma carta também. Vamos dizer que ele baixa essa daqui. E o jogador vai baixar essa. Esse jogador aqui também baixa essa. Feito isso, acabou a rodada por quê? Todos eles gastaram as quatro cartas. Tu vai fazer de novo. Tu vai distribuir seis cartas de novo para os jogadores. Eles vão guardar duas cartas. Então eles vão ter quatro cartas guardadas cada um no final do jogo. E tu vai fazer uma nova rodada. Ou seja, no fim do jogo, o jogo vai acabar quando tiver o quê? 16 cartas aqui na mesa. Ou seja, o jogador baixou a última carta na mão, acabou o jogo, a gente vai para a pontuação final. Porém, os jogadores sempre pontuam, ou melhor, podem pontuar sempre que eles baixam uma carta. E agora eu vou explicar essas pontuações para vocês. Muito bem, pessoal. Então são quatro pontuações. Qual é a primeira delas? A primeira delas tem a ver com os números, que é o seguinte. Quanto encaixa números iguais. Por exemplo, se eu coloco esses seis aqui, eu vou ter feito uma linha aqui, na verdade uma coluna, com três seis. Isso me dá um ponto. Se tivesse mais um seis, ou seja, quatro cartas, isso me daria dois pontos. A gente anota esses pontos com papel e um lápis. Tu vai anotando quantos pontos o jogador vai fazendo durante a partida. Sempre que ele baixa, ele pontua. Então a primeira é a questão aí, é o mesmo slot de conexão que a gente fala, que são valores iguais. Então três cartas com menos valor, um ponto. Quatro cartas com menos valor, quatro pontos. Pessoal, a segunda possibilidade é a mesma empresa. O que é isso? É quando tu conecta três cartas, pode ser linha ou coluna, da mesma cor. Então, por exemplo, baixou uma carta aqui, nós vamos ter o quê? Três empresas da mesma cor aqui. Então um ponto. Se fossem quatro, dois pontos. Pessoal, depois nós temos assim ó, sequência de rede. O que é isso? É quando tu coloca em qualquer ordem números consecutivos. Por exemplo, quando foi colocada, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui ó. Foi colocada essa carta cinco, eu tenho cinco, quatro e seis. Eles não estão em ordem sequência, mas eles são uma sequência em qualquer posição, em qualquer ordem. Eles não estão em ordem crescente ou decrescente. Isso aqui vale um ponto. Por exemplo, se depois naquele local aqui fosse colocado um três, a gente teria três, quatro, cinco, seis. Quatro são dois pontos. Então, três um ponto, quatro dois pontos também. Pessoal, e a última pontuação é o Stack Overflow, que é o seguinte. É quando tu faz uma linha ou uma coluna, uma fileira, que some 11 pontos. Se for com três cartas, vale um. Se for com quatro cartas, valem dois pontos. Então, por exemplo, se eu boto aqui, nós temos aqui dez, né? Mais um aqui ó, eu fiz o quê? Fiz 11, então seriam três pontos. Se fosse com quatro cartas, dois pontos. E uma coisa bem importante, tá pessoal? Se tu botou uma carta e tu fez mais de uma pontuação, tu acumula essas pontuações. Não precisa pontuar só uma coisa. Então, no jogo é muito importante saber o quê? Pontoar fazendo combos, colocando em mais de uma posição para que tu possa fazer tanto na linha como na coluna ou até mais de uma pontuação na linha ou na coluna. E pessoal, terminou o jogo aqui, botou a décima sexta carta, a gente vai para uma pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? Deixa eu abrir aqui só para dar um espaço para mostrar a vocês. Os jogadores vão pegar essas quatro cartas aqui que eles têm, sobraram no jogo, e vão montar a sua pontuação com elas quatro, seguindo as mesmas regras. Vamos dizer que, por exemplo, esse jogador terminou com essas quatro cartas. O que ele fez aqui? Um, dois, três e cinco. Ele fez a pontuação um ponto, por causa de ser uma sequência de números aqui. Também uma por ser a mesma empresa, ele também fez isso. E a soma delas é onze, então ele também ganha dois pontos. Ao total aqui, ele ganhou quatro pontos. E aí, quem fez mais pontos, pessoal, é o vencedor do jogo. E pessoal, o critério desempate é simplesmente vence o primeiro jogador. Quem jogou primeiro leva o desempate, se der empate na pontuação. Então, pessoal, tá aí as regras do Glitz, mais um jogo da linha micro da Paper Games. Valeu, aquele abraço. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.